Um dos 100 murais que vai constar num livro que ele vai produzir, sendo esse o maior mural da obra de arte dele. Nós estamos resgatando a natureza, os cuidados com a nossa praia, os animais marinhos, então pra nós é uma alegria muito grande ter o maior mural de toda a costa brasileira aqui em Praia Grande. Então, de todos os murais que tem da Vida Marinha, ele é o maior mural temático da Vida Marinha do Brasil. Traz alegria, traz conhecimento e aí faz com que outros artistas também se inspirem da continuidade ao trabalho. É tudo uma questão de uma semente, é plantando a arte pra trazer todas essas riquezas pra sociedade. Além da tecnologia Euro 5 e Arla 32, que permitem menor emissão de poluentes, quem andar nos ônibus das linhas 96, 95 e 94 vai poder constatar o conforto diferenciado desses novos ônibus. Com bancos todos estofados, além, claro, do Wi-Fi, um sistema de estabilização diferenciado também pra gerar uma viagem mais confortável. Então, são muitas as tecnologias desses novos carros que vêm agregar pra nossa frota, de forma que a gente possa sempre evoluir e buscar sempre a perfeição. A importância do trabalho que vem sendo desenvolvido com a empresa, junto com a nossa secretaria, de ampliar as redes, melhorar as redes, fazer chegar este ônibus aonde a pessoa está. A importância do trabalho que vem sendo desenvolvido com a empresa, de ampliar as redes, fazer chegar este ônibus aonde a pessoa está. A importância do trabalho que vem sendo desenvolvido com a empresa, A importância do trabalho que vem sendo desenvolvido com a empresa, de ampliar as redes, fazer chegar este ônibus aonde a pessoa está.